A terra toda, que mais na rua me deixe Oh, mãe, rebus e pão senai Tulei, vare, vare, são Que o sai, sai Peppa, no polai Tô, tô, pãe, fiturei, chapa Thori, man, bumbi, a tete A terra toda, que mais na rua me deixe Oh, mãe, rebus e pão senai Tulei, vare, 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 são Amém. 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 Amém.